Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, hoje, estamos aqui para falar do mesmo tema, fazer um fechamento do mesmo tema da semana passada, que era violência contra a mulher, relacionamentos abusivos, relacionamentos que podem vir a óbito, que podem matar, né? Até havíamos falado se era possível matar por amor. Enfim, hoje a gente sabe que é possível matar por amor, matar por posse, matar por não querer perder a pessoa, né? Por ver a pessoa como um objeto de tal forma que se eu não possuo esse objeto, ninguém mais vai possuir. Mas, para fazer o fechamento hoje, eu gostaria de falar algo muito importante, que muitas vezes as pessoas se gostam, mas pelo fato de elas se gostarem, não significa que elas combinam. Eu posso amar uma pessoa, mas eu posso pensar extremamente diferente dela, e ela extremamente diferente de mim, e o fato de nós estarmos juntos, desenvolvendo um relacionamento, esse relacionamento pode se tornar nocivo, justamente porque nós não temos o mesmo pensamento, nós somos extremamente diferentes. Imaginem que duas pessoas, quando se juntam para terem um relacionamento, elas foram criadas em lugares extremamente diferentes, por famílias diferentes, ambientes diferenciados, culturas diferentes. E isso pesa muito no contexto de uma relação. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, será que muitas vezes é preciso, é necessário, é fundamental que a gente possa investir num relacionamento abusivo, dolorido, porque existe amor, ainda que as pessoas não combinem, ainda que elas não pensem a mesma coisa, ainda que esse relacionamento fica extremamente conflituado. Essa é a questão que eu coloco, até que ponto vale a pena nós insistirmos em estar num relacionamento que ele não está sendo produtivo para ninguém? Pelo simples fato de estar, cada um tem uma vida própria, cada um tem uma individualidade, e nessa vida nós viemos de certa forma para tentarmos sermos pelo menos um pouco felizes, porque o contexto de felicidade, ele não existe uma felicidade plena. Nós temos pequenos momentos felizes. Então se dentro de um relacionamento nós não tivermos o mínimo de bem-estar, o mínimo de qualidade de vida afetiva e emocional, não faz sentido nenhum estarmos juntos. Claro que isso é preciso muito amadurecimento para poder te dar conta que este relacionamento é um relacionamento que tem afeto, mas não tem condições das duas pessoas estarem se relacionando. Então, antes de nós termos todo esse contexto que nós vimos hoje de violência doméstica, de crimes entre as pessoas, de falta de paciência, de infelicidade, de dor, será que a gente não tem que, antes, dar uma pensada, dar uma verificada de cabeça fria sobre como está o meu relacionamento? Essa pessoa é bacana para mim? Essa pessoa é legal? Ela fecha comigo? Ela tem tudo a ver comigo? Nós estamos caminhando na mesma direção? Claro que isso não é para qualquer um ter essa atitude. É só para quem tem muita maturidade no relacionamento, que tem condições de fazer aquele peso, dois pesos e duas medidas, que tem condições de tentar entender o seu relacionamento e ver se ele está trazendo frutos positivos. Um relacionamento, ele tem que nos fazer crescer, ele tem que nos fazer evoluir, jamais fazer com que nós mostremos o nosso pior lado, porque nós temos um lado bom e um lado ruim. O que nós mostramos para as pessoas é o nosso lado bom. Quando acabamos mostrando o nosso lado ruim, alguma coisa precisa ser modificada. E se essa modificação tem que ser através de um término de um relacionamento e de um recomeço, que seja assim. O que não pode é nós dedicarmos a nossa vida, que é única, em momentos, em relacionamentos, em situações que são extremamente infelizes, doloridas e, mais uma vez, a palavra pesada que é, mas relacionamentos abusivos. O abuso, o abuso do corpo, o abuso da parte física, mas principalmente o abuso da parte emocional, da parte psicológica. Abusar não é apenas estuprar uma pessoa, não é apenas bater numa pessoa, existe o abuso emocional. Quando as pessoas jogam com os sentimentos da outra, que deixam aquela pessoa tão perturbada, que daqui a pouco ela não está conseguindo raciocinar. Ela não está conseguindo ter uma qualidade de vida, nem física e nem emocional, necessária de acordo daquilo que ela merece e daquilo que é necessário para um ser humano viver bem. Então, é preciso que a gente olhe quem está ao nosso lado, é preciso que a gente saiba exatamente para onde nós queremos ir e o que nós queremos fazer da nossa vida, do nosso relacionamento e, principalmente, do nosso futuro. O que é que nós queremos preparar? Até a próxima, pessoal!